Isso aqui é por amigo, é um conjunto de furadeira Nossa, rapaz, subi, o que você acha disso aqui, subi, você que entende Oi, será que é possível fazer uma solda no carro com o eletrodo? A gente tá falando do eletrodo 6013, 2mm e meio e o 2mm E como eu sou o símbolo da ajuda em pessoa, nesse vídeo mesmo a gente vai fazer os testes soldando um carro Com os famosos eletrodos, com a máscara de solda e com a máquina de solda Que nós pedimos emprestado foi pro Noé, que a bicha é antiga E você vai ficar sabendo tudinho E também nesse vídeo você vai ver a diferença de uma solda MIG com a solda eletrodo E a gente tá falando em peças finas e a gente tá falando em peças de carro e chapa do carro E lembrando, se você tem um carro na garagem da sua casa, tá precisando de uma pintura E você não tem condições pra levar esse carro num profissional Ou na sua região só tem profissional meia boca fuleiragem No primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo tem um treinamento de pintura Que mesmo se você não souber absolutamente nada Você vai virar um especialista Um carro agabaritado Vai fazer uma pintura num carro sem saber absolutamente nada E no final vai ficar top demais A coisa mais linda desse mundo Oi, se você não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo Eu sou o carro dos pinturas automobilísticas Paro a paro É isso mesmo, meu amigo E hoje a gente tá com a equipe aqui de especialista em solda Tem um aqui, um bichinho velho pequeno que manca Um bichinho velho bem pro tchutchuquizinho assim Que o bicho é especialista Conhecido como, pelos mais íntimos, como subzero Subzero, venha pra cá subzero E tem mais um aqui Hoje nós tá tudo do Brasil aqui, papo Porque aqui a gente é brasileiro Não é coisa de política não, viu Pra vocês não pensarem que é de política Quem mandou essa camiseta aqui pra nós foi a Sherve E a gente também tem um caboclo que é especialista, rapaz O bicho é fera mesmo O bicho faz uma soda nos eletrodos Que o bicho trabalha desde pequeno Eu tô falando de nada mais nada menos Um rapaz que no ano de 1989 Ele ganhou o Oscar Ficou feliz demais Acho que foi oito horas da noite, dei o Oscar Eu tô falando do meu pai, rapaz Em 1989 ele me teve Me apagar, ó Ô cara, por que você é besta? Eu sou besta porque eu aprendi com ele Essas besturas assim, sabe Essas palhaças total Eu aprendi foi que esse caba aqui Então antes de mais nada Eu quero parabenizar o meu pai Porque se eu sou homem hoje mesmo Esse homem, não é muito homem Mas um homem, assim, honesto É graças ao meu pai Basta aqui meu pai Que isso é fera demais A gente tem uma máquina de solda da Mig Por quê? Porque a gente vai fazer dois tipos de solda Aonde? A gente vai fazer numa superfície de carro Numa chapa fina E a gente tem também Porque tem pessoal que fala Calma, eu não vou ter condições pra ter uma Mig Porque Mig precisa de gás Tem Mig que não precisa de gás Essa que também não precisa se quiser Mas a gente vai mostrar Primeiro de uma forma profissional com a Mig E também de uma forma com a famosa eletro... Rapaz, essa aqui pai É antigona, né? Vixe, essa daqui é da Batman Banta Vixe, Jesus Bantão Forte abraço pra Banta Deve nem existe mais Isso aqui foi na época de Noé Que veio pro Brasil É antiga virada a peste E lembrando que essa máquina aqui Não é uma máquina eletrônica, né pai? Essa aqui não é eletrônica Hoje tem uma maquininha mais moderna Mas com uma maquininha dessa aqui Meu pai já ganhou dinheiro demais Trabalhando com esse trem aqui Aqui tem um disjuntor bipolar Para alimentar a máquina Sim Ele tá de 32 ampere E ao lado dela aqui Tem um jump Dois disjuntor bipolar Ele faz 220 para a lixadeira Para alimentar esse borne dessas tomadas Ah, entendi, rapaz Aí tem 220 Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos 220 Para poder trabalhar sem dó Tome seus apreteixo, meu grande amigo pai Léo Isso aqui é onde regula a amperagem É regular Essa máquina é muito antiga As eletrônica é na base do digital Sim Como essa é na época de Noé Sim Então é na base da manivela Ah, então Ah E amperagem, olha aqui Começa com 30, sobe para 40 60, 80, 100, 130, 150 ampere Ah Como a gente vai soldar uma chapa fina A gente vai jogar ela Eu tô jogando ela em 50 ampere Gira a manivela Que lá vem ela Eita, rapaz E aqui é a máquina MIG Que tem o seu painel E aqui a gente vai fazendo a regulagem Que já tem no canal Mostrando como a gente regula Esses trecozinhos Agora vamos parar de milonga E vamos começar a fazer o que? Fala pra mim, subzero Agora aqui nós vamos Vamos fazer uma abertura Um quadradinho Pra soldar O bicho já tá Já tá chamando Ela tá regulando Que nós tirou A regulagem Então vamos fazer um corte aqui primeiro então Vamos Tá Vamos fazer um corte Que ele vai fechar na eletro Ó Vamos fazer o seguinte Nós vamos abrir duas janelas Nós vamos fechar duas janelas Uma janela vai ser com a MIG E a outra janela com o eletrodo Aí depois a gente vai fazer Nossas comparações E nossas considerações final Pra ver que se você só tem uma máquina Dessa daqui Mais dessa Você não encontra mais não Essa aqui é É filha única Que você vai conseguir fazer uma solda marota E vai fazer na sua casa mesmo Né, sub? Sim A primeira coisa que você vai precisar fazer É despelar Pra você soldar Você tem que ter contato diretamente na chapa Pra isso Vem cá, sub Vem cá, subzinho Mostra pro pessoal como que é que despela Despela um pedaço aqui na lixadeira Aqui a gente tá usando o disco flap Tem o disco CS também Na funilaria pode ser o flap Você tem que tomar cuidado Pra você não agredir Nem engordar muito calor Não pode Pra isso tem a manhinha do gato Mostra a manhinha do gato aí Como que é sub Ó Manhinha do gato Então aqui ó Se você perceber aqui ó O sub deixou Não muito grau Só ó Só um Só um pequeno grauzinho Por que ele levou até aqui? Porque quando chegar aqui Essa parte aqui já tá esfriando Sendo assim Você não vai colocar calor desnecessário na chapa O segundo passo agora Pra gente poder te ensinar A gente vai precisar cortar Isso aqui E agora nós vai abrir A famosa janelinha Agora a gente vai pegar Uma lixadeira Com o disco de corte E principalmente o disco Que você tem que usar Ó Presta atenção É um discozinho fino Tá Esse daqui você fala assim Dá um disco de inox aí Que é bem fininho Por que? Aqui a gente precisa de Precisão Precisão Agora o sub vai dar uma Uma Não Não é só chegar aí fazendo Você vai ter que dar uma Uma dica pro pessoal Como que corta Você como se você for fazer Um corte preciso Procura sempre utilizar Seu Depende do que você vai fazer Você trabalha em cima da linha Ou se você pode trabalhar Ao contrário da linha Tanto pra dentro Como pra fora Eu vou trabalhar em cima da linha Em cima da linha Tá bom? Ou seja Você pode cortar da linha pra cá Ou da linha pra cá Ou na linha reta E a gente vai usar na linha reta Vai Chama E aqui não vai vir amarelo Não Nem sei se você vai Nem sei se você vai Quanto PT Nós tamo aqui É ensinando você A soldar Nossa missão aqui É ensinar você A soldar Não é política não Se quiser política Vai ver o Willian Bones Eu não sei se a gente vai querer Mas tá vendo Se a pessoa que for usar Fazer um corte mais preciso Ele pode Onde a gente joga fora Eu costumo guardar O resto Quanto menor o disco É melhor né É melhor Então o restinho O restinho do disco É bom ir guardando Você vai guardando E as vezes quer fazer um corte pequeno Pra não acontecer Tá vendo Fica desse grau aqui E outra Explica porque Essa nossa lixadeira Não tem a proteção Ah tá Porque o pessoal fica Nem que falta de proteção A maioria da funularia Se você O pessoal fala Mas não é Quem usa ou utiliza Não usa A proteção Porque atrapalha muito Quem mexe com funularia Se for fazer um desbaste Uma serralheria Porque a gente precisa Entrar em cada espacinho Que o trem aqui Acaba atrapalhando Atrapalhando Bom já falou demais Vamos Não é que a gente não queira Sempre quando você For fazer algum remendo Você tá vendo Que tem essas colas aqui Pra achar Pra não ficar vibrando Quando a fábrica monta Isso tem que ser arrancado Ela começa Ela interfere na solda Então Tem que tirar Ah lembrado também Eu também vou dar uma instrução Tá Dá sua instrução E depois vai ficar bom Esse negócio Cheg disso Cortamos né Cortou Correto Agora tá vendo Fica cheio de rebarba Essa tem que ser tirada Também Tá Tá bom Quando for passar a lixadeira Se for com a roxferta Segurando Caio de pressão Que o pessoal pode usar E também Sempre olhar A rota Pra onde a lixadeira Está girando Está girando É horário Por que? Porque vamos supor Tá rodando de assim a lixadeira Vamos supor Você não vai poder vir com ela aqui Essa parte aqui Essa parte aqui Se ela vir na pressão Pegar na quina Vai acontecer um pequeno acidente Pra não acontecer isso Você tem que pegar Nessa partinha aqui Sempre saindo da peça Sempre saindo desse vínculo Pronto Deixando ela pra lá Saindo do vínculo Aí já era Zé fininho E dá tranco Pode se machucar legal Vai Agora Essa aqui é a peça Do meu amigo Tá Agora Vou passar as palavras Pro meu amigo Vamos lá Respeito da solda Do eletrodo Do solda elétrica Ela tem uma diferença Da mig Porque a caloria dela É alta O mais regulagem Que tem a amperagem Mas a caloria dela Pra espessura da chapa É muito quente Então O pulo do gato Qual que é? É esse O pulo do gato É Você ir dando os pontos É Passo a passo Você deu o primeiro ponto Segundo Você deixa ela enfriar E vem no segundo ponto No meio Começando no meio Pra frente Sempre assim No meio Pra frente No meio Pra frente No meio Pra frente Por quê? Porque ela não vai dar prórro Não vai Não vai furar a chapa Certo? Porque se pegar Direto Puxando direto Só se a espessura Da chapa Fosse o diâmetro Mais grossa Mas como a chapa é fina Então tem que ser ponto a ponto Ponto a ponto Você entendeu? Ponto a ponto Pra não esquentar demais a chapa Que aí vai dar B.O. no seu trem Aqui a gente mata a cobra E mostra a cobra morta Não é o pau não O carro E tem um Será que ela falou Pulo do gato Tem um pulo do gato também Que é muito bom Muito importante Sabe que você vai fazer Em meio de porta Ou uma lateral É você trabalhar Com um pano úmido Colado na peça Que ajuda bastante Tanto pra solda Do meu amigo Eletrodo Eletrodo Como pra mig Qualquer tipo de chapa Então a gente vai fazer isso Agora na prática Vamos fazer agora? Bora Ó aqui tem um paninho Que a gente vai ajudar Pra não esquentar muito a peça Isso pode ser feito Tanto pro maçarico Quanto pra mig Se você não tem Você pode estar usando um jornal Agora se não tiver Papel higiênico De limpar o toba Pode Ah não tem nada Rapaz Se não tiver um papel higiênico Na sua casa Que você limpa o fedegoso É sabor O orifício rugoso lombar Ó aqui Tá vendo O que? A gente não vai esquentar muito Mas o pouco que ela Ó Se você Põe um pano úmido Nossa parece uma geladeira né Nossa Ficou geladinho demais Isso é um pulo do gato Tá Agora vamos parar de milong E vamos trabalhar Vamos 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 trabalhar Então agora a gente vai começar Com eletrodo Vai Chama meu grande amigo Ponto pulo do gato Vamos pôr o terra Vamos pegar a chapa Põe aqui E vamos dar um ponto Pra levar essa chapa Já empenurada Ou pode ser Um pedaço de ferro O próprio eletrodo Entendeu? Esquentar primeiro Pra aquecer o eletrodo Deixa eu enfriar um pouquinho A posição da chapa Isso Aí ó Aí Meteu a posição Meu grande amigo pai Agora me responde o trem O caboclo nunca soldou Então a primeira coisa aqui Que a gente entendeu É você vir aqui Na máquina E regular a máquina O que acontece Se a máquina estiver muito alta? A amperagem Eu estou falando da amperagem Que no caso aqui A amperagem está No 60 Se essa máquina Estiver muito alta Acontece o que? Ela vai dar um aquecimento Na chapa Sim E vai perfurar a chapa Porque ela não é próprio Pra amperagem alta Essa é a amperagem Baixinha Bem baixinha Porque a chapa também é fina Exatamente Aí vai furar tudo E se Tipo o pessoal Foi regular aqui E está bem baixinha Acontece o que? Ela fica grudando Igualmente Xicrete Fica igual o que? Xicrete Está vendo aí? Então para não grudar Que nem xicrete Você vai sempre pegar Antes de você vir aqui Você pega uma chapinha Alguma coisa E vai fazendo um teste Até regular Regulou Ficou balinha Aí você vem para a peça Para você não ficar matando a peça E outro segredo também Cal Que sempre quando der uma enfriada No eletroso Em cima do terra Ele dá aquecimento No eletroso Pode bater Olha O homem pegou Mais facilidade Olha rapaz Nossa Jesus Olha rapaz Olha o fotinho Deixa eu enfriar um pouquinho Vai no pulo do gato Segura a chapa Entendeu? Meu grande amigo pai Deixa eu te fazer uma pergunta Nesse caso a gente pode ir fechando direto? Não Tem que fazer com uma? Tem que travar primeiro a chapa A chapa Para ela não empenar E percebe que Ele não está jogando um ponto Um em cima do outro Aquele monte de ponto Ele ponteou aqui Ponteou aqui Agora ele vai vir ponteando Em lugares isolados Para não aquecer muito a chapa Viu? Vai eu Vai Chama Deu um ponto aqui Travou Sim Vou dar outro ponto aqui no meio Para travar Não é melhor Oh Ed Mais uma coisa importante Que nós esquecemos O caba vai soldar Olha rapaz Que pontuzinho bonitinho Olha que maravilha E o caba aqui Não soldou isso aqui Como que é o pulo do gato Para soldar É só encostar na chapa E tal Você bate o eletroso Vou tirar aqui o terra Para você mostrar aí Como que é Vai batendo o eletroso E vai pulando Um diâmetro De uma folha de papel Assim no mínimo Para não colar Entendeu? Vai batendo Olha Vai pulando Olha Isso Olha Quando você vir Você vai bater Para ter o contato A partir do momento Que você bateu Você vai puxar só um pouquinho E vai trabalhar no alto Porque aí a corrente Já está passando Bateu Subiu Lembrando Que dá para fazer um cordão Mas o cordão A gente faz em chapa grossa Um exemplo Vai soldar metal umas vezes Aí você consegue fazer um cordão Nesse caso Que a peça é fina É que nem a mig É de pontinho em pontinho Para não esquentar E outra coisa Aqui a gente está mostrando para você Como é que a gente vai fazendo a solda Mas quando você estiver trabalhando Você vai vindo com a marritinha Viu que está puxando um pouco Você vem Deu um pontinho Subiu um pouquinho E você vai dando as lapadinhas Para fazer o alinhamento Mas você está vendo que é possível sim Soldar uma chapa de um carro Com eletrodo Se você é profissional Você vai usar mig Mas se você é robista Você vê com pano molhado Pode ir enfriando Para não dar aquecimento na chapa Aí ó Paninho molhado E vamos continuar agora Nossa façanha E outra coisa aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Ed Ó Você vê aqui Você deu um pontinho de solda aqui O outro você arrasta um pouquinho E vem um pouco mais para cá Não Pega em cima Pega em cima do outro Então um você vê aqui Aí o outro você vai pegar Meio que em cima assim E o outro meio que em cima Sim E agora eu estou percebendo Que quando o senhor está soldando O senhor está deitando um pouco Como que o senhor faz Deixa o eletrodo bem reto assim Dá um grauzinho no eletrodo Para poder soldar Deixa eu tirar o terra aqui Só para você mostrar a posição Ó O eletrodo tem esse grau aqui Tipo um 45 grau Tipo um 45 grau É Aí você dá um ponto aqui Vem em cima e dá outro ponto Aí quando você vir para o meio Aqui já enfriou Aí você vem em sequência Em sequência Vem Vem Aí não vai furar a chapa E vai conseguir fechar Ah porque o ponto Você não está dando diretamente na chapa É Você está dando em cima Em cima do outro ponto Para não furar a chapa O eletrodo tem que ter esse macete Olha aí Você está vendo Então você vai virar um soldador brabo Vocês aí Aprendendo a soldar com o passo a passo O master mesmo Que eu sou do Paraguai Ele que é o Agora por exemplo Se você vai pegar um metalom Uma cantoneira Você pode acender aqui ó Você pode acender aqui E vir direto ó Uma chapa grossa Ah porque a chapa é grossa Aí você pode vir direto É Agora como essa A chapa A espessura da chapa É É mínimo Então você tem que vir ponteando Montando no A peça Com paciência Porque muitas vezes Ela grudou Porque a amperagem Está baixa Você não pode aumentar a amperagem Você vem só Ponteando Ela vai grudar Um pouquinho Tem problema Mas você vai conseguir fechar Agora A gente já terminou De soldar aqui tudo Todos os pontos Isso aqui a gente está mostrando Para você Não para você trabalhar profissionalmente Isso aqui é hobby Soldou Cal Soldou Agora a gente vai partir Para a máquina MIG Que já tem vídeo no canal Mostrando como que solda E a gente vai fechar totalmente Para você ver a diferença De uma com a outra Aí depois a gente vai limpar as duas E Zé Fini Fechou? E agora Quem vai entrar em cena É a musa do verão Ah cara Eu quero saber como regula Como que vai soldar Meu grande amigo Já tem vídeo no canal Ensinando tudinho Então a gente só vai Colocar aqui E pá E já era Essa máquina aqui Analógica É a primeira máquina Que teve Essa que a gente está Com uma máquina Já eletrônica Tá bom? Então nesse caso A máquina eletrônica Ela vai ter uma regulagem Extremamente fina Essa máquina aqui Ela já não tem Uma regulagem Extremamente fina Beleza? Então ali dá para você Irregular Mas bem reguladinho Essa aqui na Efe Foi para se você tiver Uma máquina mesmo Qualquer uma máquina Você vê que consegue Rapaz Deixa eu falar um trem Para você Como aqui a gente gosta De passar informação E de mostrar Essa tecnologia Que existe Esse canal Ele é focado nisso aí Agora a gente já está vindo Com uma tecnologia Avassaladora A gente está falando De uma inversora Porque antigamente Era do tempo Do Cabral Agora está No tempo Do Bill Gates Agora Acho que essa máquina Que foi o Bill Gates Vou te mostrar Uma máquina aqui Que para soldar É chupeta É bonito demais A coisa é boa E se você já viu Né Gambiar Que falei Ajuste técnico Hoje você vai ver Que o Caboclo Fez um alicate Igualzinho a MIG Rapaz Para soldar Quem olha Nem parece que é eletrodo Parece que é MIG E agora a gente já está Já com óculos Aqui da NASA E agora Agora você vai ver Que o chicote Vai assar Que a batata Vai assar Esse canal aqui É pura informação Rapaz Agora olha isso aqui O que a gente Trouxe aqui Olha O que é isso aqui É Isso aqui é uma invençora Máquina é invençora E pequeno Olha aqui ó Olha aqui ó Pra você ver o tamanho Nem um palmo Meu De assim Vixe Dá quatro dedos Mais dois dedos Seis dedos Aqui ó Quatro dedos Oito dedos Isso aqui é pura MIG É um conjunto de furadeira Nossa Rapaz Sub O que você acha disso aqui Sub Você que entende É um cabo de lixadeira Junto com um metalon Redondo Meio quadrado Junto com uma porca Com um parafuso Rapaz Não vai ensinar Você a fazer isso aqui É um mandril de uma furadeira Não vai ensinar Você a fazer isso aqui Parafuso de roda do carro Parafuso de roda do carro Com um mandril Nossa E olha isso aqui Menino Olha isso aqui Até quem Até o mais bobinho Solda Ó Nós temos que esquentar o treino Ó Esquentou Agora Nossa Olha isso aqui Rapaz Filmando com uma mão E com a outra Vindo desenhando Olha que solda maravilhosa É irmão O que você está achando? Muito ótimo Tá bom? Você já soldou tudo brincando Rapaz Olha que maravilha Rapaz Olha o trem Olha Rapaz Agora limpa aí Para nós ver A escaminha de peixe É afundada devido ao calor Mas agora vamos fazer o acabamento Nas duas aqui Sub para ver Vai sub Faz o acabamento agora Vamos trocar de disco Vamos trocar de disco Vai pegar o primeiro Disco de desbaixe Aí depois a gente troca Para o CS Para fazer o fino acabamento CS não E quem quer Que a gente ensina A fazer isso aqui Deixa nos comentários Que nós faz Mas tem que deixar Cacau meu amor Ensina para a gente Por favor Só se tiver no mínimo Sem comentários Assim Vai sub Chama Tá aqui ó Essa aqui foi com a solda É MIG E esse daqui Com eletrodo Tá vendo que desceu um pouco Nosso teste aqui Foi referente mesmo A fazer o cordão Aqui depois a gente Pode rebater Pode vir por dentro Se tiver espaço Se não tiver espaço Pode vir com a spotter Mas A única diferença É que Você vê que a MIG Ela preenche mais Porque é uma solda profissional Para a chapa do carro A eletrodo Dá para soldar? Dá para soldar É Nível profissional? Não Nível hobby Mas se for no seu carro Aí Não tem problema nenhum Afinal de contas O carro neném meu É teu mesmo Então Pode chamar bonito É meu grande amigo E agora você já sabe Que dá para soldar Um carro com eletrodo Mas Não é uma solda profissional Dá para você fazer hobby Não vai ser tão simples Que nem a solda MIG Não vai ficar profissional Mas se você quiser fazer E nada te impede De você fazer os testes aí Mas antes de você Soldar o carro Pega uma chapa fina E você vai fazer O seu stash Numa chapa fina Depois que você viu Que ficou bom Aí você vai soldar Nos carros Porque eu vou falar uma coisa Para você ainda Hoje você vê o carro Aqui metendo terror Mas vou falar um tempo Para você Aí vez você que não conseguiu Ter sorte na vida Sorte não Conseguiu acertar a veia da vida Assim Botar para massacrar Calma Porque se você não sabe Até meus 16 anos Fala para o povo Pai Eu não era um preguiçoso mesmo Pode falar a verdade E até os 16 anos Eu não era preguiçoso mesmo Pode falar a verdade Só vivia deitado Não era? Ele trabalha Ele era inimigo do trabalho Era o que? Vem para cá Inimigo do trabalho Aí rapaz Aí depois ele se desenvolveu De um jeito Que virou um artista Tá vendo? Superou aquela fase De que eu fiz ele comprar um videogame Que eu ia ajudar ele na construção E nunca ajudei Coloquei nunca nenhuma mão Hoje eu me arrependo Mas não dá nada Que eu dei um carrinho para ele Um Graciena 2014 E o cérebro dele O cérebro dele abriu de um jeito Dá para perceber Que ele era inteligente Era um desenhista Fazia muita arte Muito desenho O cérebro dele Foi desenvolvendo aos poucos Agora disparou Viu? Tá vendo aí? E agora quem vai terminar esse vídeo aqui É o meu pai Vem cá Sub Dá um forte abraço para o pessoal E o pai vai terminar esse vídeo Vai mandar um forte abraço aí Olá rapaziada Um abraço do Sub Vou deixar o canal aí Para o mestre Mestres, mestres Para mim foi um prazer Falar com todo esse povão aí Do Brasil e fora do Brasil Que está me escutando Realmente foi um privilégio muito grande Estar aqui fazendo uma demonstração Com a soda elétrica Nessa chapa Para mostrar Que há capacidade Possibilidade De fazer uma chaparia Uma reforma de um carro com eletrodo Mas não é igualmente o Sub E o Sub é profissional É da época de Noé Esse aqui começou De um jeito E agora ninguém segura mais ele É o artista esse Sub Viu? É verdade o Sub? Primeiro as palavras Amado mesmo E espero que você gostou desse vídeo Se gostou Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pegar esse seu deduzinho gordo E ficar no like Assim você vai ficar sabendo De tudo o que acontece No mundo da funilaria E da pintura automobilística também Tamo junto Forte abraço E é o que Brasil? Ai é nóis Ai esse meu pai Ai o bicho veio a ferrar Tchau Tchau Tchau